Quero viver com você em um universo paralelo Te ver todos os dias com seu sapatinho amarelo Andando de um lado pro outro com esses olhos caramelos Me deixando feliz só com esse sorriso singelo Quero viver com você em um universo paralelo Te ver todos os dias com seu sapatinho amarelo Andando de um lado pro outro com esses olhos caramelos Me deixando feliz só com esse sorriso singelo Não é nenhum estalo do Thanos que vai fazer você sair da minha vida Não preciso dar joias do infinito para amar você Então não se sinta perdida Que no final de tudo vamos estar felizes Juntinhos numa despedida Pagando pelo espaço sideral Com nossos amigos na torcida Quero viver com você em um universo paralelo Te ver todos os dias com seu sapatinho amarelo Andando de um lado pro outro com esses olhos caramelos Me deixando feliz só com esse sorriso singelo Com esse sorriso singelo Com esse sorriso singelo Não, 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 não Com a joia do espaço a gente pode ir pra qualquer lugar Com a joia da realidade a gente faz qualquer lugar Com a joia do tempo a gente se revê naquele mesmo lugar E a joia da mente talvez a gente nem precise usar E a joia do poder a gente guarda em qualquer lugar Mas como a joia da alma a gente poderia usar pra se eternizar Quero viver com você em um universo paralelo Te ver todos os dias com seu sapatinho amarelo Andando de um lado pro outro com esses olhos caramelos Me deixando feliz só com esse sorriso singelo Quero viver com você em um universo paralelo Te ver todos os dias com seu sapatinho amarelo Andando de um lado pro outro com esses olhos caramelos Me deixando feliz com esse sorriso singelo Com esse sorriso singelo Com esse sorriso singelo Ananasai